Música, Coisa Bonita, Roberto Carlos Amo você assim, não sei pra que Tanto sacrifício Ginástica e dieta Não sei pra que Tanto exercício Olha, eu não me incomodo Que nem a mais não é Onde estético Pode até me beijar, pode me lamber Que eu sou dietético Música, Coisa Bonita, Roberto Carlos Eu acho que é preciso Comer de tudo o que tem na mesa Mas faça fome Não contribui em nada Para a beleza Já no passado os mestres Dá diante da formostura Não dispensa roxame De uma gordinha em sua pintura Gosto de me encostar Nesse seu decote Enquanto te abraço E ter onde pegar Nessa maciez Enquanto te amasso Eu não sou massagista E nem entendo nada de estética Mas a nossa ginástica É mais gostosa E menos atlética Coisa bonita Coisa gostosa Quem foi que disse Que tem que ser magra Pra ser formosa Coisa bonita Coisa gostosa Você é linda Do jeito que eu gosto É maravilhosa Olá galerinha Sejam todos bem vindos Ao meu canal mais uma vez Como sempre agradecendo Primeiramente a Deus Por mais essa oportunidade Estar aqui gravando Para vocês Obrigado meu Deus Agradecendo a todos vocês A inscrito no meu canal Muito obrigado Deus abençoe cada um de vocês Deus abençoe sempre Aos novatos que estão chegando agora Sejam todos muito bem vindos Que Deus abençoe a vocês também Está chegando agora Gostou do conteúdo Não é inscrito no canal ainda Então se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber notificações Do Youtube Sempre que eu postar Curte Comenta Muito importante Os seus comentários Muito importante também Você puder estar compartilhando Esse canal aí Nas suas redes sociais Com seus amigos Para que eles também Tenham acesso a esse canal Tenham acesso a esse conteúdo Que vocês estão tendo Um conteúdo bem simplificado De fácil entendimento Galera vou trazer para vocês Hoje aqui A música Acho que é isso Coisa Bonita Roberto Carlos É música bem facinho Ela está no tom de lá maior Eu não alterei nada O tom que eu peguei Peguei de ouvido E pesquisei lá no Cifra Tube E vai estar essas mesmas notas Tá bom? Então vou trazer aqui Bem facinho galera Bem facinho Vamos lá Galera eu estou usando aqui Galera é o ritmo Não esquece aqui Deixa eu ver aqui O ritmo é Pop Flamenco Pop Flamenco É do próprio teclado esse ritmo É do próprio teclado Pop Flamenco Pop Flamenco O ritmo Pop Flamenco Está em 89 BPM O timbre que eu estou usando É uma flauta Tá bom? Então Ritmo Pop Flamenco O tempo está em 89 BPM O timbre que eu estou usando É uma flauta Bem facinho essa música galera Vou passar aqui a sequência para vocês Mas lá no Cifra Tube Vocês vão encontrar do mesmo jeito Com uma pequena alteração É Eu excluí umas notas que tem lá Mas é só a passagem Só a caída mesmo Que seria aqui Eu vou passar aqui para vocês Mas só essas notas aqui Dá para vocês levar a música Do início ao fim Vamos lá Lá maior Lá maior Aqui está invertido galera Como eu sempre falo A inversão de acordes né Você que está iniciando agora É muito bom você É Aprender a inversão de acordes Vai facilitar muito Na hora de você passar De uma nota para a outra Tá bom? Então aqui Lá maior Aqui eu estou fazendo Um acorde de lá maior Investido O lá maior seria aqui Estou fazendo ele aqui Si menor aqui Ele seria aqui O si menor Mas enfim Vamos lá Tenho vídeo-aulas no canal Falando sobre esse assunto Tá bom? Vocês dêem uma olhada lá Tá bom? Então vamos lá Lá maior Amo você assim Lá maior Amo você assim Si menor Não sei porque Mi maior Tanto sacrifício Lá maior Ginástica e dieta Si menor Não sei pra que Mi maior Tanto exercício Lá maior Olha eu não me incomodo Que lindo a mais Si menor Não é antiestético Lá maior Pode até me beijar Si menor Pode me lamber Mi maior Que eu sou de estético Galera a sequência vai ser essa Tá bom? Não vou aprofundar muito Porque vocês vão encontrar Essas mesmas notas lá No cifro clube Porém com exceção Essa parte aqui Então galera Essa parte aqui Pode até me beijar Pode me lamber Que eu sou de estético Nessa parte aqui Lá no cifro clube Vai ter um Dó sustenido Dó maior Si menor Bem rápido Não precisa fazer Fazer aquilo ali Precisa Você basta continuar A sequência que você está fazendo Lá maior Si menor E Mi maior Vai dar certo Vamos aqui Pode vir aqui Lá maior Olha eu não me incomodo Si menor Multilíno a mais Mi maior Não é antiestético Lá maior Pode até me beijar Si menor Pode me lamber Mi maior Estético Então não tem porquê Lá faz o Dó Sustenido Menor Dó menor Si menor Não Pode ficar aqui Lá maior Pode até me beijar Si menor Pode me lamber Mi maior Que eu sou de estético Que eu sou de estético Lá maior Tá bom Então Essas mesmas notas aqui Que eu levei aqui Vocês vão encontrar lá no cifro clube Com exceção dessa parte aqui Que vai ter um Dó sustenido Um Dó menor Um Dó menor Dó sustenido Coisa rápida Lá maior Galera Galera desculpa Desculpa aí A voz Que eu estou um pouco resfriado Por isso que nunca mais eu tinha gravado Então vamos lá Atendo o Lá maior Mi maior Lá maior Si menor Mi maior Lá maior Passa mais uma vez aqui Lá maior As notas que eu falei Na mão esquerda Tá bom Vamos lá Fazendo o Lá maior Você vai fazer aqui Mi maior Mi maior Continua Mi maior Lá maior Aí tem Lá maior Ainda em Lá maior Si menor Mi maior Lá maior Agora eu vou passar bem detalhado Como é que vai Como é que você faz Fazendo o Lá maior As notas que eu falei Na mão esquerda Tá bom Na mão direita Você vai fazer aqui Aí vai para o Mi maior Continua Mi maior Lá maior Continua em Lá maior Si menor Mi maior Lá maior Mais uma vez Lá maior Ainda em Lá maior Aí em Lá maior Si menor Mi maior Lá maior Quando fizer na velocidade correta Eu vou fazer um pouco lento Vai ficar aqui Se inscreva em Lá maior Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Essa foi a videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.